Salve rapaziada, beleza, voltando a jogar o Hunt and Grow de manhã, voltando a jogar o Crock Tower, nossa acabei de zerar o Hunt and Grow de, já tô até confundindo o nome né, mas não, isso aqui é Crock Tower, Hunt and Grow de já está zerado na playlist do canal aí, beleza galera, então já deixa o like aí, vamos junto, mais um jogo fantástico aí pro canal, pro canal, certo, vamos lá. Bem, iniciamos aqui agora, pegamos o convite, opa, temos aqui os cofres, armários de guarda-roupa com fechaduras de combinação, um, dois, e está errado, bem, então vamos dar uma olhadinha, aqui, nada de especial, nada de especial, ada por aqui, deixa eu passar pra cá, esta parece que tem acesso a proibido, sentada parece que tem acesso a proibido, teatro bem escuro isto parece que tem acesso proibido nenhuma palavra, mesma frase uma garrafa pra me ferrar entendi, tá certo tá certíssimo macas de sangue num piano alguém tocando um piano sem aparecer nossa, aquela moleque foi marretada nossa, isso é bem bizarro muito bizarro ela chora mano, lá vem esse cara otário velho mano, meu do céu perna pra quem te quero nossa, o cara me assustou como velho, vai ser otário que isso? código o que é que é o código? unangar bad, babi, dead combinação de segurança eu vou tirar uma foto dessa bagaça aqui cadê meu telefone, porra cadê meu telefone, mano? se eu precisar eu só galera, eu tô jogando sem olhar o tutorial mais ou menos eu tô deixa eu tirar uma foto deixa eu tirar uma foto aqui deixa eu tirar uma foto aqui pronto vamos embora agora o cara era pra... Alissa, 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 onde você é? o cara todo, mano, tá ali escondei aqui viado ah, mano, que isso, velho aparentemente ele não tava me vendo porra é sério isso mesmo? vai, mulher, se move, caramba ah, mano, que que é isso, velho porra a porra da mulher se assusta com pouca merda, velho continua assim, porra lógico que eu vou continuar vou zerar essa merda tá pensando o que? que não tem... vou ver no Google a história pra fazer listinha de 5 melhores mais assustadores vou zerar, vai ficar mais um na playlist do canal olha lá, eu sei o que tem que fazer já então vambora repeteceu, repeteceu não, não é pra cá não o cenário é um pouco confuso é pra cá ali, tem que subir essa escada aí nossa, essa musiquinha de piano quebra bora, velho bora, velho caraca, eu voltei pro mesmo lugar como assim, velho ué ué é sério? o que é isso aqui? não tinha percebido isso aqui, não, mano ó a água de lavanda não sei nem pra quem quiser mas tudo bem ah, deve ser aqui nossa, eu acabei de entrar agora já me perdi vou cortar a cena ali o cara vai aparecer Larissa olha lá, mano tipo assim, o cara faz um negócio muito colado, mano muito colado, não muito distante o moleque se assusta não tem não tem cabimento, tem não tem cabimento nenhum que aconteceu aí, velho vou pegar aqui a seca senha mudou, mano deixa eu dar uma confere aqui deixa eu ver aqui pelas cento que eu peguei cento e quatorze é isso mesmo é uma coisa acho que eu tenho que chegar logo direto lá, né, mano valeu bem Larissa Caraca, quase esbarrei na merda da garrafa ali, mano será que o cara me viu? me viu pergunta, lógico que vai ver não vai ver ah, o cara não para de se ver não onde você está? onde você está? ali, onde você está? baixa mano, se o cara ver aqui é sacanagem mano, se o ah, já foi embora ah, pelo amor de Deus mano vou ver aqueles códigos maluco é códigos 104 Pô, mas não tem 4 digital aqui mano, como assim? BADGE, BAB, RED, Nossa... Que coisa estranha véi... Ah, três, quatro, três. Quatro, cinco, ah tá, agora que entendi, três, quatro, cinco, deve ser isso mano, não, não é isso não, três, quatro, cinco, não, seria, três, quatro, três, quatro, quatro, três, quatro, quatro, três, quatro, quatro. Ih, caralho, vai demorar essa porra hein. Deixa eu ver aqui ó, a dica, essa merda desse, esse enigma. Bora mesmo, abre a merda do negócio do piano, sério hein. Arquivos. Nota deu gerente. Então seria diminuto né, seria combinação do segredo, segredo. Porra mano. Ele é três, nove, três, nove, não, seria nove, nove, três. Meio macabro essa porra né mano. É até pra guardar. Ah, sim mano, deve ser isso mesmo. Quer ver? Dez, quatorze, dez. 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 Porra, não tem muita noção dessa porra não, mano. 9, 3, 6, 7, tentam. Vamos lá. Não dá no mesmo lugar essa aposta. Combinação de segurança, combinação de segurança, badge 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 7. 8. 7. 9. 10. 10. 11. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 23. 22. 23. 23. 24. 23. 24. 24. Olha o que o cara fala Nota Uma nota de Ah mano, entendi já Um diminuito Pedaço do papel Um diminuito Pedaço de papel Uma nota de pedaço de papel Combinação de segurança Menos Seria menos 1114 Se você pegar e tirar 1 Vai ficar 103 103 Se eu tirar 1, se eu tirar o final e tirar 1 Fica 103 Então Será essa porra Mano, vamos ver Eu acho que foi isso que eu entendi Tipo, você vai tirar 1, menos 1 Vai tirar menos 1 No caso, seria uma casa de E vai ficar Cento e pouco Cadê? Quanto é que é? Deixa eu ver aqui Só pode, cara Na moral Ó 1114 Se você tirar um, fica Não salva o jogo não, jura? Porra, tá de sacanagem, velho. O cara chato do caramba, velho. Nossa. Porra, assustou a mulher. É isso que eu fico puto nesse jogo, velho. Vai, sua cachorra. Alissa, where are you? Isso mesmo. Pior que eu nem pude salvar o jogo, mano. Que isso. Nossa, que bagulho estranho. Nossa, que coisa estranha esse corredor, velho. O cara atrás. Ué? Filha da puta. Vai assustar sua mãe, seu viado de merda. Babaca. É sério? É sério? Nossa, mano. O cara viu entrar, né, mano? Porra, não vai dar certo nem se eu fizesse. Caraca. Caraca. Entra aí, tia. Nossa, isso ainda, mano. Mano, isso é um teatro, né? É sério? É sério? É sério? Pô, vou baixar um pouco aqui e ver se a boneca calma, mano. Tá foda, mano. Nossa. Merda, mano. Nossa, demora muito, mano. Nossa, demora muito, mano. Fala bonito, né? O mapa aparece, mas onde eu estou no mapa, irmão? Porra, tá de sacanagem esse jogo. O jogo tá de sacanagem, só pode. Essa porta tava aberta? Nossa, demora muito, irmão. O que é isso? Serilhas. Que lugar é essa? Hum, não tem saída. Ué? Ah, nossa. Caraca. Jura que o cara quebrou a porta mesmo? Jura mesmo? Você é minha agora. You're mine now. Toma, sim. Cara, eu tenho que sair daqui antes que esse otário levante. Hum, pra cá não tem saída, minha. Mano. Ah, tá. Hum, não. Não, lá eu já vi. O que é isso aqui? Anel invisível. Porra, a merda se o cara estiver ali, né? Cara, eu vou ter que dar um intervalo aqui e ver se essa boneca para de... Tá toda assustada essa boneca, mano. Tipo assim, o problema é que quando ela tá muito assustada assim, ela entra em pânico. E aí ferra com tudo, mané. Vira algo fácil. Pô, tem isso aqui, ó. Carna de aula destinada a uma bela flor. Reduz o pânico. Reduz o pânico. Mas o negócio é que se eu for precisar usar no chefe... Aí vai dar ruim, né, mano? Tem um dois anel pra ficar invisível. Eu vou usar, não acho. Não tô vendo tanta necessidade de utilizar agora. Não, já tá com o pânico baixando já. Pô, um ruim que você não tem como se defender, né, velho? Você acaba... Você acaba tendo que... Que fugir. Não tem defesa. Tem alguma coisa aqui? Nada. Pô, pra eu pegar um roto desse aí e enfiar no nariz dele, né? Garrafa pra eu ferrar, ó. Nossa, a câmera ficou no... Ficou na posição estranha. Filha da puta! Ah, mano. Que que é isso, velho? É, jura mesmo? Jura mesmo, mano? Nossa, a câmera me quebrou, mano. Ah, mano. Sério isso? Que isso? Ó, água de lavanda, mano. Ferrou. Puta merda, mano. Cara, não para de perseguir, mano. Vai perseguir o... O Lula, seu otário. Ah lá, mano. Mulher se assusta sozinha, velho. Que porra de lugar é isso? Fudeu. Vou ter que esperar um pouco abaixar aí o pânico. Ele tá lá fora. Agora que eu entendi. Eu vou ter que fazer a pada subir pra me passar pra lá, ó. Bem, ele sal saindo. Peidou, cuzão? Porra, cara chato, velho. Ai, caralho. Ih. Ah, mano. Para de show. Ah, mano. Para de show, mano. Não encostou. Bora, sua cabeça. De cabeça de matelo, sei lá. Abre aí, vaza. Alissa, onde você está? Ah, vai cagar no mato, viado. Bora, mulher. Recupera do pânico logo, caralho. Sai daí, filha da puta. Ah, mano. Vai tomar no cu, vai. Porra, a boneca para. Como assim, ganho? Ela para. Simplesmente ela para. Não faz nada, o boneco. O cara alcança, mano. Puta merda, mano. Olha aí. O cara alcança, a mulher para. Não é para parar, filha. Filha da puta. É para andar. Bora, cara. Ah, mano. Tu tá de sacanagem. O jogo me trollou, mano. Para que que pergunta se continua? Mano, por que que o jogo te pergunta se você vai continuar se ele te dá o load time aqui no memory card? Não era para continuar, filha. Era para estar... Era melhor da tela de game over direto. Não tem no Oscar nenhum isso aqui, cara. Jesus amado, velho. Pelo menos você já sabe a senha. É 03. 103. Mano, a evolução desse jogo aqui é muito demorada, mano. Muito... Se arrasta esse jogo aqui, cara. Mas vai ser mais um no janel. Posso ficar putinho, mas eu vou zerar essa porra, mano. Agora eu tô ligado que eu tenho que fazer agora. Ah, Mike, edita o vídeo. Edita o vídeo. Não vou editar. Vai ficar assim mesmo. Eu não tô perdido. Eu edito quando eu tô perdido. Ali eu morri, mano. Tem jeito. Já sabemos o que vai acontecer. Vai, o viado de bosta. Vai dar tua cabeça aí, seu cuzão. Ah, o elevadorzinho. Ah, o elevadorzinho. Ah, cafezinho gostoso. Pegamos a chave. Vai dar... Mudou? Não, não mudou, não. Mesmo assim. Vou levantar o elevador que eu precisar passar pro outro lado depois. Ah, é todos... Todos que... Morreu. Ai, desiste, Michael. Desiste. Nunca, Nutella. Nunca vou desistir. Vou zerar mais um putinho. O chanel. O cara vai tá aqui que eu sei, não vai? O que você está aqui? Vou passar a voada aqui já. Ah, não. Tem que pegar lá, não. É 103. O maluco já tá aqui, velho. Caraca, 103. Rápido. Alissa, onde você está? Vai, abaixa lá, abaixa. Deixa que o cara veja. Alissa, onde você está? Tira a cara daí, cachorra. Pronto. Pronto, foi embora. Pô, galera. O seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar o jogo. Porque se eu morrer, eu vou ficar repetindo milhares de vezes a mesma coisa? Não, se eu morrer, eu já inicio daqui. Vou morrer aqui. Ih, vou morrer aqui. Eu vou morrer. É morrer, né? Fazer o quê, né? Eu vou salvar aqui, galera. Eu vou finalizar o jogo e vou continuar jogando, né? Detonado é assim mesmo. Não vou editar, galera. Desculpa. Não vou editar. Vai ter o Nutelan falando ei, tem que... Mas é assim que funciona. Entendeu? Então, galera. Vou fechando por aqui. Já sabemos que tem que fazer. É só fazer a paradinha e vamos continuar jogando, né? O importante é zerar. Mais um pro canal. Agora tá bonita, favorável.